William, sei lá o que, e Cara Danvers, é o pior casal da década, ou talvez do século, ou do mundo, veremos agora, acompanha aí... E aí jovens, beleza? Pedro aqui, estou novamente no canal Arrowverse Brasil, para trazer um vídeo sobre Supergirl, uma análise, uma análise, análise, do episódio 12, só que eu não vou analisar o episódio inteiro, porque eu não quero analisar o episódio inteiro, porque estou com vontade, é verdade, mas eu quero analisar esse casal, que é o pior casal da história, é um casal forçado, o roteiro força a juntar os dois e não tem nada de fofo nesse casal, e tem muita gente boicotando a série por causa disso, mano, cancela a CW, cancela a série, cancela, 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 mano, tem demência? Só de ver a promo do episódio, já deduzimos que o casal ia ser horrível, tipo, não ia ser bom, de verdade, não foi bom, ainda bem que no final do episódio, o cara dá um fora nele, E é porque ela não pode namorar, mano, ela não, ela, se ela namora, ela pode decepcionar a pessoa, porque ela não quer falar com os outros que ela é a Supergirl, aí ela pode botar a vida da pessoa em risco, entre várias coisas, e se ela estivesse com o Monel, ela estaria suave, porque o Monel já sabe que ela é a Supergirl, E iria gostar dela do jeito que ela é, beleza Pra achar bem claro, prefiro o Monel, tem gente que fala, ai, 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 a Lena, a Lena tem que ficar com a cara, não, mano, a Lena e a Cara são só amigas, e agora nem amigas direito são mais, Mas falando de Monel, inclusive o Monel dando o próximo epi, será um episódio sem dar certo, um episódio especial, eu acredito, Pois só pela volta do Monel, e de um vilão mágico doido, já dá pra deduzir que é um episódio especial, entre aspas, Beleza, esse vídeo foi uma análise de Supergirl, hashtag 1, continuando um próximo episódio,